Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. Hoje eu trouxe o ponto meia torcido. Aqui eu já fiz uma pequena amostra com 10 pontos em uma agulha número 5 e um fio compatível. Aqui nessa amostrinha, eu fiz com ponto meia normal. Esse é o lado direito do trabalho e esse é o lado avesso, que eu fiz em tricô. Então, lado direito, ponto meia normal e lado avesso em tricô. Agora eu vou mostrar o ponto meia torcido. Aqui eu já fiz para poder mostrar a diferença. Então, eu vou começar o ponto meia torcido pegando pela alcinha de trás. Igual o ponto tricô. O ponto tricô pega pela alcinha de trás assim e o ponto meia vai pegar assim. Então, da mesma forma que eu preciso colocar esse fio aqui para trás da agulha, eu vou continuar. Eu ponho o fio para trás da agulha e introduzo a agulha aqui, ó, na alcinha de trás. Só isso. E dou essa voltinha aqui. De novo, eu ponho o fio para trás da agulha. Fio para trás da agulha e introduzo aqui. Então, o ponto tricô normal, ponto meia normal, eu pego pela alça da frente. O ponto tricô torcido e o meia torcido, eu pego pela alça de trás. Ponho o fio para trás e pego aqui na alcinha de trás. Fio para trás, pego na alcinha de trás. Fio para trás. Tanto faz nessa agulha, quanto nessa. Fio para trás. Fio para trás. O lado avesso, eu vou manter em tricô normal. Não vou fazer o tricô torcido, vou fazer o tricô normal. Então, eu pego na alcinha da frente e faço a voltinha. Vou fazer mais algumas carreiras aqui e retorno para mostrar o resultado. A diferença do ponto. Fio para trás, pego pela alcinha de trás. Depois de algumas carreiras, o pontinho ficou assim. Lembrando que esse ponto meia enrola mesmo, e aqui eu não trabalhei com pontos de bordas. Então, fica assim. Mas note que até aqui, ó, o ponto meia normal. Daqui para cá, já ficou o ponto meia torcido. Então, olha só como que ficou diferente. Aqui ficou meio cruzadinho aqui, né? Esse é o lado direito, e esse é o lado avesso, ó. Tudo em tricô. Esse é o ponto meia normal, e esse é o ponto meia torcido. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. E ativa o sininho de notificações.